Tá piscando, tá? Fala galera, tamo saindo aqui do encontro aqui dos galeiros, onde o brother que ganhou a galo na rifa, tá ali ela, ó, recebeu ela, estamos indo embora, vamos lá. Ah, a gente trolou vocês, né? Não sei se eu falei no outro vídeo aí, que... Mas eu falei que ia trocar, Mário, o pessoal acreditou que eu tinha trocado, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, Mário, agora sim. Agora sim, hein, Mário? Diretão? Agora sim, agora sim, hein? Agora dá! Cadê o maninho da galo? Sete galo e hornet salcando. Vai! Show de bola! É bom demais! Valeu, galera, obrigado aí por acompanhar. A galona tá aqui atrás. A galona tá aqui atrás. O maninho tem um ciúme da moto. Ele não dá esticada a mão, ó, sabe? Essa é o maninho da galo. Essa é a show, hein? Vai! Hornet contra sete galos salcando. Ah, disputa, vai! Merra demais, cê é louco! Show de bola! Show de bola! Felicidade! Não posso falar só isso. Somos crianças gigantes. Eu peguei a tartaruga, mano! Ai, essa é louco! Olha o Mário tacando terror nas... Caralho! Caralho! É perigoso, mano! Vai, Will! É Will e Carol! Will e Ale! Moto é vida! Canal do meu brother aqui, ó! É nóis! Entra lá, galera! Mário sete galos, brother da galo, não tem canal, tem? Tem canal no YouTube? Tem que fazer, pô! Vai, pô! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai, Will! Woo! Vamos lá! Hehehehe! Bom demais, cê é louco! Bom demais! Show de bola, galera! Valeu! Obrigado por acompanhar! Obrigado aos brothers! Sem palavras! Obrigado por Deus! Obrigado por tudo! Obrigado por mais um dia! Valeu, Will! Valeu, Mário! Valeu, brother que tá aqui atrás na galo! Os outros brothers! Galeiros! Parabéns ao ganhador! Foi lindo! Foi show de bola! É nóis isso! Valeu, Galeiros! É nóis! Hahaha! Tch, 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 tch! Valeu, galera! Fiquem com Deus! Abaçando dúvida! Até já! Se Deus quiser! Beleza? Valeu!